Requerimento número 20. Requer a chefe do Poder Executivo informações sobre a funcionária Marinette Silva Reis, do Hospital Municipal. No portal de transparência está como técnico de enfermagem. No entanto, estamos recebendo muitas reclamações dos funcionários do hospital sobre a atuação da funcionária com perseguição e humilhação. Segue nossas indagações para que possamos entender a função dessa funcionária. 1. Encaminhar cópia do ato de nomeação do seu concurso. 2. Encaminhar cópia da portaria de nomeação do cargo comissionado. 3. No portal da transparência, ela recebe no rendimento eventual R$ 6.231,74. Gostaria de saber o porquê recebe esses valores, além do salário de R$ 4.663,75. 4. Quanto ela recebe de função gratificada? 5. Por que a funcionária não usa o uniforme dentro do hospital, assim como todos os funcionários? Deixamos aqui nossas indagações para que sejam respondidas pela ilustríssima prefeita Andréa Wagner, Leonidas Leitão, vereador-autor. Requerimento número 20 de autoria do vereador Leandro Andres está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Esses questionamentos, eu estou recebendo em 2021, uma boa parte de 2021. E eu vinha evitando fazer esse requerimento, para ver se tinha alguma melhora, tive algumas conversas aí e tal. E em 2022, a mesma coisa. Eu recebo, não é um ou dois funcionários que chegam em mim e falam assim, Leônidas, lá é pressão. Eu estou entrando em depressão. É muita humilhação o que acontece com essa funcionária. Será que eu estou recebendo essas reclamações só eu? Será que nenhum vereador está recebendo mais? Eu acredito que sim. Eu acredito que vocês estejam recebendo essas reclamações sim. O que é a Marinette lá dentro? É isso que queremos saber. Qual é a função lá dentro? Você entendeu? Porque, assim, uma vez eu estava lá, eu estava lá e ela entrou de salto alto. Todo mundo com os devidos, com seu uniforme e tudo mais. Teve uma moça que estava lá e falou assim, aquela ali é funcionária aqui. Então, tem gente que fala, Leônidas, se eu for mandado embora, ou se eu for mandada embora, eu sei que não é pelo meu trabalho, por falta de fazer um serviço melhor. Eu sei que não é por isso. Ela falou assim, outra coisa, talvez eu vou ter até mais paz. Porque estamos aqui trabalhando, porque precisamos também, além do amor pelo trabalho, e ser humilhado, e ser humilhada da forma que está acontecendo dentro do hospital municipal, teve um que falou para mim, eu sou vigiado, até se eu vou curtir alguma coisa fora do hospital municipal. Aí eu fico pensando, para que isso? Por isso que eu quero saber qual é a função lá dentro. E em 2022, essas reclamações dobraram do que em 2021. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa. Tem que ser feita uma fala. O que ela está lá dentro e para que é isso? Qual que é a função dela? Quais são os horários dela? Tenho respeito pela profissional. O que estamos conversando aqui é a postura da profissional. Não tenho só respeito com ela. Tenho respeito com todos os profissionais do hospital municipal. Mas muitos outros profissionais também estão sendo afetados. de rir de uma piada que não achou graça, com medo. Isso é trabalhar com pressão. Então, espero que essas informações cheguem nessa casa de leis. Porque eu, como vereador, não posso ver uma situação dessa e me calar. Então, eu agradeço aos nobres edis, a colaboração da votação desse requerimento, e que cheguem nessa casa aqui essas informações. E esperar que esses profissionais não cheguem até mim ou até qualquer um de vocês, vereadores, com essas mesmas desabafos. Eu só gostaria de fazer um pequeno relato. Aliás, um pequeno pedido só para que V. Exª envie uma cópia desse requerimento ao diretor do hospital e também ao secretário de saúde. Por favor. Parabenizar o Leônus pelo requerimento. Importante requerimento. Eu acho que é de conhecimento de todos aqui. Acho que não tem um dos vereadores aqui que já não recebeu essa reclamação do que essa funcionária vem fazendo no hospital municipal, independente se é com técnico de enfermagem, com enfermeiro, com médico. Uma situação que não condiz com a realidade e a necessidade daquele hospital. O hospital, nós temos profissionais de excelência ali. E ela sabe disso. E essa profissional sabe disso. A política já acabou. A eleição é lá em 2024. Hoje nós temos uma prefeita eleita, de modo democrático. Mesmo não tendo votado nela, ela é a minha prefeita. Ela é prefeita de toda a sociedade. Ela não precisa de ninguém no hospital para tratar mal o funcionário. Quando você trata mal o funcionário, como é que ele vai trabalhar lá para atender o cidadão? Que precisa ser bem atendido. Que precisa de sensibilidade no atendimento. que precisa de humanização no atendimento. E isso não vem acontecendo. Então esse requerimento é importante. A prefeita precisa, isso é um conselho, tá? A prefeita precisa abrir os olhos. Ouvir as pessoas. Ouvir o grupo político dela. Porque eu tenho certeza que muita gente do grupo político dela tem falado sobre a sociedade do hospital municipal. Não estou questionando a capacidade dela de conhecimento na área. Estou questionando como ela está tratando as pessoas ali, os funcionários. Então, esse requerimento é um momento importante. Eu voto favorável. Tomara que ele venha com resposta eficiente. Mas, mais ainda, não precisa de um vereador de oposição dizer, não precisa de... É de consciência de todos aqui, da sociedade, dos funcionários, que precisa de uma mudança ali. Precisa se respeitar hierarquias ali e precisa que a prefeita tenha uma atitude com urgência. Não mais, muito obrigado. Só para contribuir um pouco com a fala, essa questão colocada pelo vereador Leônidas e tratada pelos demais colegas, o que eu percebo é uma falta da administração na questão de estabelecer, assim, pôr em prática os procedimentos administrativos adequados. processo administrativo disciplinar. Por exemplo, o servidor, ele tem consciência das suas atribuições e das suas responsabilidades. O que não pode acontecer é o assédio moral, que é isso que está acontecendo. Só que, para isso, existem os mecanismos administrativos legais e o gestor municipal precisa colocar isso em prática. para evitar esse tipo de coisa. Porque o assédio moral é crime. E tem que ser evitado na gestão pública. Então, a gente pede ao município que olhe essas questões, porque não é só esse caso. Existem alguns outros casos no município também que já foi abordado aqui algumas vezes. Então, o município, aquele servidor que não está de acordo não está trabalhando de acordo, que se estabeleça um procedimento administrativo, disciplinar, faça a apuração dos fatos, que nem o colega colocou. Mas o que não pode acontecer é ficar sem fazer nada. Porque chega aqui, que nem está chegando agora. Então, eu acho que o executivo municipal tem que estar mais atuante nessa questão, mais atento. Como o vereador Ivanês falou sobre o assédio moral, é importante, sim, ter essa visão sobre essa questão. Por quê? Muitas vezes a pessoa não tem outro meio. Tem aquela função, aquele trabalho ali, que ali vai sustentar ela, vai pagar o aluguel, é a vida dela. Agora, imagine você trabalhar no local onde você é pressionado todos os dias, que se você pode ser mandado embora por causa de uma coisa que não é da sua função. porque é estranho quando vem muitas pessoas atrás. Muitas. Se é um ou dois, a gente fica meio assim, né? Mas quando vem uma massa de pessoas reclamando muito, aí eu acho que tem que dar atenção. Porque, assim, imagine a forma que tratam aqueles profissionais e aquela pessoa que trata. Todo mundo tem sentimento. Se eu maltratar alguém, alguém vai ficar, né? Vai ficar magoado. É assim como eu. Então, isso tem que ser pensado. Porque, assim, é aquele negócio. Aí, muitas vezes, vai lá um vereador cobrar e a pessoa já está lá em cima. Já está daquela forma, já. Ou então, vem uma pessoa, um paciente, já está alterado, e aí esse profissional também já está alterado, o que vai acontecer? Alguém vai perder a razão. Então, eu acho que isso tem que ser levado a sério. Tem que ter um diálogo. Até peço aí para os vereadores da base para tentar conversar, para ver o que pode ser feito aí, para que isso seja evitado, acontecer no hospital municipal. Segue! 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 Segue!